O prazo de entrega da RAIS à Relação Anual de Informações Sociais relativa a 2015 começa no próximo dia 19 de janeiro e termina em 18 de março de 2016. Estão obrigados a entregar o documento todas as empresas e empregadores e qualquer pessoa física que tenha empregado algum funcionário no período. E essa declaração deve conter informações sobre cada um dos empregados. A RAIS é usada para o controle da atividade trabalhista no Brasil e também para fins estatísticos. De Brasília, João Pedro Neto.